Sim, entramos oficialmente na temporada de furacões aqui nos Estados Unidos. Olá pessoal, meu nome é Patrícia e esse é o canal Lares e Lugares. Alguns anos atrás, durante o furacão Dorian, quando o furacão estava vindo pra cá, as pessoas começaram a me perguntar se tinham que se preocupar com quem estava aqui, se precisavam cancelar a viagem vindo pra cá, porque tinha muitos influencers que estavam se aproveitando disso pra fazer um drama e as pessoas no Brasil estavam muito assustadas sem saber o que estava acontecendo com familiares, amigos aqui, pessoas conhecidas, né? Então eu comecei a fazer um diário mostrando pras pessoas, ó, é exatamente isso que acontece. Mostrando todo dia como é que é, quais eram as previsões, todos os aplicativos que nós usamos. Mostrei também lá no Instagram, arroba Lares e Lugares. Eu sempre vou mostrar lá, então eu tenho esse compromisso com mostrar a verdade o que está acontecendo aqui. Dito isso, vamos falar então sobre o que é a temporada de furacões e como é que é aqui na Flórida, já que tem gente chegando no canal por causa desse assunto. Aproveita e se inscreve, ativa o sininho e já deixa o like se gostar do vídeo. Bom, a temporada de furacões é uma época em que é mais provável que aconteça tempestades aqui nos Estados Unidos e a Flórida está localizada numa posição e ela tem as condições climáticas que fazem com que passe muita tempestade por aqui. Conforme vai chegando o calor por aqui, nós vamos vendo que começa a chover todos os dias, vai chovendo um dia de manhã, dois dias depois vai chovendo a tarde, e chega uma hora que começa a chover todas as tardes e é assim, ó, de manhã dá um solaço, depois o tempo fecha, chove canivete por alguns minutos e logo está o solaço de novo. Nem chega a esfriar, fica um calorão mesmo. Essas tempestades que chegam por aqui, algumas podem virar furacão, outras não. Esse período é tão previsível que isso vai acontecer que eles têm uma data específica, que é de 1º de junho, começa a temporada de furacões, que eles chamam de Hurricane Season, e vai até 30 de novembro. Então, esse período aí a gente sabe que vai ter tempestades. É possível que tenha furacões, é possível que tenha tornado. Não necessariamente vá ter. Inclusive, eu vou deixar linkado no final do vídeo, outros vídeos que eu já fiz, e playlist sobre furacões, quais as nossas experiências com furacões, com tornados, e eu mostrei tudo já nesses vídeos. Inclusive, nessa temporada, o governo sempre inicia com um incentivo para que a população se prepare para essa época. Nas primeiras duas semanas, nesse ano foi de 28 de maio a 10 de junho, nós podemos comprar produtos sem os impostos para se preparar para as tempestades. Então, que produtos são esses? São alguns específicos. É lanterna, lona, corda, gerador, extintor de incêndio. E nesse ano, eles incluíram os pets. Então, comida molhada para cachorro, gato, focinheira, coleira. Então, tem uma lista que nós sabemos o que nós podemos comprar sem impostos. O povo aqui se prepara muito. E assim, logo no início, não foi o nosso primeiro furacão, na verdade, foi o segundo furacão, mas foi o primeiro que nós estávamos morando aqui já. Nossa, acabou a água, acabou tudo. Eu tenho pilha do furacão até hoje lá, faz alguns anos já. E os pesquisadores calculam, então, para cada temporada, mais ou menos, quantas tempestades e furacões vão ter. Porque normalmente são, em média, 14 tempestades, 7 furacões e 3 grandes furacões. Para esse período de agora, eles estão calculando que seja um pouquinho acima do normal. Mas, não estão calculando nada como foi 2020. 2020, você sabe, né, que foi aquele ano doido. O ano do início da pandemia, que tudo era doido. Inclusive, os furacões estavam tudo doidos por aqui. Eles até mudaram as regras para dar nomes aos furacões. Eu posso fazer um vídeo específico, se vocês quiserem. Me peçam aqui embaixo, explicando como é que é que dão os nomes dos furacões. Mas, assim, mudaram as regras por causa de 2020. Para ter uma ideia de como foi doido aquele ano. Teve 30 tempestades nomeadas, 13 furacões e 6 grandes furacões. Isso para a lateral direita, como eu digo, né, para o lado leste, o lado atlântico dos Estados Unidos. Para toda essa área. E já tivemos uma tempestade nomeada esse ano. Foi Alex e chegou a passar por Mayano. Antes, eles liberavam uma lista de nomes para cada ano. Só que, como o ano de 2020 foi acima do normal, precisou ser usada a lista auxiliar, que eram as letras gregas. Aí, depois que terminavam os nomes, ia para alfa, beta, gama, delta. Só que foi uma confusão. Porque o nome, quando ele é usado e que se transforma em furacão, tem muita destruição. Esse nome precisa ser aposentado. Como foi com Katrina, né? Então, Katrina só vai ter um. As pessoas vão saber que o furacão Katrina é aquele único. E esse nome não vai ser usado mais. Em 2020, como eles precisaram usar essas letras gregas, teve algumas letras que teriam que ser aposentadas. E aí, como é que tu vai aposentar o nome da letra? Aí, tinha que colocar o ano do lado. Aí, ia ficar ETA 2020, IOTA 2020. Fora que as pessoas estavam muito preocupadas em se concentrar na pronúncia, já que letra grega não é algo que se pronuncia todo dia, né? E estavam achando mais interessante isso do que realmente acompanhar as tempestades e saber onde elas estão, saber se elas estão fortes. Que aí, esse é o objetivo de dar nome. Fazer as pessoas se familiarizarem mais com as tempestades que podem causar prejuízo pra elas. Então, se vocês quiserem que eu explique sobre os nomes, deixem ali nos comentários. Eu vou colocar agora a lista de nomes agora pra 2022 e me diz se o teu nome, por acaso, está nessa lista. Meu nome já passou um dano já. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho